No caso do direito virtual, direito cibernético, se eu posso chamar assim, me parece que é uma área nova, mas uma área que já está sendo necessária de ser conhecida por todas as pessoas. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi alguém falando o seguinte, eu fiz uma compra pela internet. Eu pensei, é maluco? Como ele vai comprar um negócio pela internet? Professora, hoje eu creio que a maioria das compras que eu faço são virtuais. Agora, o que eu percebo é que eu ouço muitas pessoas dizendo o seguinte, olha, eu fui enganado, eu entrei numa fria. O que tem acontecido com as pessoas hoje em dia para levá-las a caírem em truques, em ciladas na internet? Na verdade, Cássio, a internet tem atrativos que no nosso cotidiano a gente não tem. É um estímulo visual, um estímulo auditivo muito forte. Que acaba nos confundindo algumas vezes. Então, muitas vezes o cuidado que nós temos no cotidiano, numa compra tradicional, numa compra normal, a gente não tem esse cuidado na compra da internet. Então, por exemplo, quando você vai a um determinado estabelecimento fazer uma compra, você tem o cuidado de oferecer o seu cartão de crédito, mas você não oferece ali o dado sensível, que é o seu código de segurança, por exemplo. Você não faria isso numa loja, mas uma compra de internet. Nós oferecemos isso com muita tranquilidade, sem nenhum temor de fazer. Não que aquele site vá fazer um uso inescrupuloso disso. E é muito interessante que nós tenhamos esse cuidado de selecionar as empresas nas quais a gente vai estabelecer negócios na internet. Ou seja, você tem que tomar o cuidado de verificar se é uma empresa idônea, se ela tem um passado de reclamações em sites próprios, existe essa possibilidade de pesquisa. Essa pesquisa é necessária para que a gente conheça a fonte de onde a gente está comprando. E a partir desse momento, que você tenha o cuidado de fazer a compra, oferecendo o menor número de dados possível. Inclusive, hoje, algumas instituições financeiras, elas têm oferecido um cartão provisório para que você faça a compra com aquele cartão provisório, ele é automaticamente cancelado. A cada compra que você faz na internet, aquele cartão perde a validade, para evitar esse tipo de situação. Então, se o usuário puder fazer uso desse recurso, se a instituição financeira que ele usa tiver esse recurso, eu realmente aconselho que o faça. Certa vez, eu fui pesquisar um produto, vou até dizer um produto, uma geladeira. E fui olhar vários sites. Você tem sites de busca, você tem sites que direcionam várias lojas. O que me causou espanto é que havia preços do mesmo produto tão mais baixos que me gerou um pouco de suspeita. Esse é um cuidado que a gente tem que tomar quando está muito fora da linha média? Ah, com certeza. Existem alguns ditados populares que esclarecem, não existe almoço de graça, não existe condições de você ter um produto. O produto tem um custo para o fabricante. Então, se você não se atentar para o fato de que o produto está fora da faixa normal de preço, você provavelmente está adquirindo algo de procedência duvidosa ou pode mesmo fazer parte de um golpe. Então, mesmo que os olhos brilhem diante de uma boa oferta, existe a necessidade de termos o cuidado, acho que é além do bom senso, é o cuidado de imaginar que um produto não vai poder ser oferecido por um valor muito diferente do mercado. Porque existem determinadas faixas de tolerância de diferença de preço. Mas quando isso extrapola 50% de diferença, 60%, há que se fazer uma avaliação cuidadosa se há procedência, se quem está oferecendo aquele valor, aquele produto é realmente idôneo para não cair numa situação constrangedora depois. Agora, essa idoneidade muitas vezes passa pelo conhecimento da loja virtual. Há lojas que são físicas e são também virtuais e muitas vezes essas lojas têm uma certa credibilidade. Grandes empresas que já estão no mercado há muito tempo, no mercado físico e, obviamente, migraram também para a internet. Algum tempo atrás, essas empresas começaram a ter uma prática interessante. Você comprava o produto na empresa? Você comprava, por exemplo, um smartphone numa empresa famosa e em letras pequenas estava escrito embaixo fornecido por XYZ. Outras empresas que eram associadas àquela. A minha pergunta é, professora Thaís, se eu não recebo esse produto, se esse produto vem com algum problema, como eu faço para reaver o dinheiro que eu investi ou para ter a troca? Eu aciono a empresa que apareceu a marca lá ou aquela que foi por ela credenciada? O Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, que é a norma que rege esse tipo de relação hoje, ele prevê a responsabilidade tanto do fornecedor quanto do comerciante ou do empresário que faz a venda. Então, nesse caso, o consumidor pode acionar ambos. Ele pode acionar quem veiculou o produto, assim como quem foi responsável pela entrega do mesmo. Então, ambos são responsáveis, não podem se isentar de responsabilidade, a não ser em situações específicas tratadas na própria legislação consumirista. Agora, que tipo de advogado eu devo recorrer? A que tipo de advogado eu devo recorrer? Porque como essa área é nova, a virtualidade, ela está de 20 anos para cá, se eu não estou sendo impreciso, nem todo advogado tem formação nisso. Qual é a especialização de um advogado que consiga ajudar nessa área? Realmente, esse é um cuidado que o lesado, aquele que sofreu prejuízo, ele tem que ter. Ele tem que ter, porque normalmente o advogado que trabalha questões relacionadas à internet, ele trabalha de forma multidisciplinar. Então, a gente atende questões relacionadas ao direito penal, ao direito civil, ao direito consumirista, ao direito autoral, propriedade intelectual, marcas, patentes. Então, o ideal é que ele realmente procure um advogado que tenha essa formação. Não existem muitos, é um mercado ainda que está se abrindo, mas já existem alguns atuando. E realmente são profissionais que precisam ter um conhecimento mais vasto, porque nesse momento, normalmente uma conduta ela vai afetar várias áreas do direito ao mesmo tempo. Eu mencionei no início da nossa conversa aqui, vários casos de compras, relação de consumo, essa é a expressão. Mas eu sei que os crimes cibernéticos ultrapassam em muito, você mencionou vários aí. Por favor, me ajude a entender quais os tipos, então. Eu sei que até existe até lei, já que foi criada, por causa de crimes cibernéticos. Sim, nós temos crimes cibernéticos próprios e crimes cibernéticos impróprios. Os crimes cibernéticos próprios são aqueles que são praticados exclusivamente na rede mundial de computadores. E hoje, nós temos até o presente momento uma lei que trata sobre crimes próprios de internet, que é a lei Carolina Dickmann, que foi aprovada, inclusive, em virtude daquela situação vivida pela artista Carolina Dickmann, que teve parte do conteúdo do seu laptop divulgado de forma indiscriminada, em virtude de acesso ao seu dispositivo móvel. Então, alguém entrou dentro do dispositivo móvel dela, um laptop, um smartphone, ali ele teve acesso aos dados e usou isso para uma veiculação, para receber até uma quantia em detrimento desses dados. Isso, exatamente. Esse é o crime próprio, existe uma legislação própria. Mas existem outros crimes que são praticados no cotidiano. Então, por exemplo, a gente tem injúria, difamação, nós temos estelionato, que também podem ser caracterizados no meio virtual. Então, por exemplo, alguém que oferece uma vantagem que é ilícita, é um estelionato, que pode acontecer tanto na vida real, que é o caso do bilhete premiado, por exemplo, é um caso muito comum do estelionato, a pessoa compra um bilhete premiado. Mas isso existe também no meio virtual. Então, os crimes impróprios, eles podem existir em qualquer das esferas, a virtual ou a real. A grande questão, Cássio, com relação ao direito penal, é que o direito penal, ele é considerado no direito a razão última. Então, existem várias condutas que acontecem no ambiente virtual que não são penalizadas, mas que são tratadas pelo direito civil através das indenizações, pelo dano que gerou, o dano material ou o dano moral. Então, se aquela conduta, ela não estiver especificada no direito penal, o direito penal é muito cuidadoso, não tem condição de você aumentar uma conduta criminosa, de você fazer uma interpretação, ah, não, mas aquilo consta, mas pode... Não, no direito penal, a gente tem uma interpretação restritiva da norma, porque você está trabalhando com a liberdade do indivíduo, que é um bem muito valioso para o Estado. Então, se não for o caso de penalização, a gente tem outra esfera, que é o direito civil, que vai tratar da indenização por dano moral, por dano material, dependendo do tipo de dano que foi causado aí, ao lesado. No caso da prova, uma prova virtual, ela vale tanto quanto uma prova material? Vamos pensar no caso de injúria. Nós tivemos dois casos recentes com relação... Injúria racial. Isso. Muito comum. A Thaís Araújo, aquela menina apresentadora também. do... Malu? É. É do jornal Hoje. É, a do Tempo, a Garota do Tempo. Isso. É uma prova que vale tanto, quer dizer, o fato da pessoa ter feito uma postagem na rede mundial de computadores, isso vale tanto quanto a prova material? Essa é uma pergunta interessante para te dizer, Cássio, que realmente um advogado dessa área, ele tem que transitar em várias áreas, porque nós já falamos aqui direito consumidor, direito civil, direito penal, agora nós estamos falando de direito processual. Nós temos uma legislação hoje que a lei, que trata do processo eletrônico, que deu validade aos documentos eletrônicos e equiparado aos documentos físicos. Então, hoje eles são equiparados para efeitos de prova. Existem algumas demandas formais para que esses documentos sejam usados. Então, existe a questão da ata notarial, alguns juízes ainda existem que exigem que esse conteúdo da prova virtual seja transcrito em cartório para um determinado documento e ali seja chancelado pelo oficial cartorário para que tenha validade. Mas nem todos os juízes entendem assim, muitos deles têm recebido o e-mail, as conversas de WhatsApp, os prints de página, isso tem sido muito utilizado e ganhando a mesma respeitabilidade que as provas materiais, as provas físicas têm. Então, no caso, a pessoa que imagina que por trás de um computador, quando ela faz um comentário, ela faz uma crítica, ela está protegida, é um engano. É um engano, porque hoje nós temos também a lei do marco civil, que protege os provedores, que no caso, a rede social, ela é a provedora de conteúdo, mas que ela vai ser obrigada a fornecer o dado pessoal daquele que postou aquela informação mediante a ordem judicial. Em casos de pornografia de vingança, que é uma conduta também que foi descrita, que é o uso de fotos inapropriadas, a divulgação de fotos inapropriadas sem consentimento, nesse caso, não se precisa nem mesmo de ordem judicial. Assim que for, assim que o provedor ele foi notificado, ele tem que oferecer o dado de quem está fazendo uso daquilo. Mas nos casos em que não se trata de pornografia de vingança, como no caso da injúria racial, mediante uma ordem judicial, mediante uma ordem do juiz, aquela rede social, aquele provedor, ele tem que oferecer, ele tem que ofertar os dados daquele que fez o comentário, para que a polícia possa realizar o seu trabalho de investigação. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho